Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já está no ar. E nessa madrugada, um homem foi morto a golpes de gargalo de garrafa. O crime foi no Terra Nova, Zona Norte. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, a vítima tinha entre 20 e 25 anos e, de acordo com testemunhas, ela morreu por conta de golpes de gargalo de garrafa. Algumas pessoas viram a vítima, por volta das 4h30 da manhã, correr em direção aqui à esquina da avenida Môr Senhor Pinto, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Algumas pessoas também viram ela cair aqui próximo a esse posto de gasolina. A polícia civil ainda não descobriu a causa e nem a motivação da morte. Mas, ao lado do corpo, havia uma garrafa de bebida alcoólica quebrada. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, deve investigar o caso. Danilo Alves para o Boletim Tempo. O número de carros e motos roubados já passa dos 3 mil aqui na capital. E a polícia tem criado alternativas para recuperar os veículos. O universitário Jurandir Almeida acordou hoje de manhã e percebeu que o carro dele não estava na garagem. Não tenho a noção da hora exata que levaram quando eu acordei, que eu ia para a faculdade, cheguei, que abriu a porta de casa e fui ver o veículo não estava mais, na minha garagem mesmo, lá de dentro. O problema ficou ainda pior porque Jurandir é deficiente físico e o carro, um Corsa preto, foi adaptado para ele. Era adaptado ao sistema de embreagem para mim, o resto era também a minha perna, que me trazia, me levava para a faculdade, fazia outras coisas. Eu tenho uma vendinha lá, agora vai ficar devagar para mim, se tornar difícil de novo. Este mototaxista teve a moto roubada há um ano. Foi durante um assalto na Avenida das Torres. A gente sempre passa na delegacia, procura saber, passa no sistema, a gente puxa. Essa moto trabalhando agora, ela já anda com rastreador, já tem um pouquinho menos medo. O que é violência, além do roubo, o cara ainda te rouba, te humilha, o cara baixa, esfaqueia, tira e se é pior. No ano passado, 5.944 veículos, entre carros e motos, foram roubados ou furtados em todo o estado. E os números em 2016, aqui na capital, já preocupam. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, até setembro deste ano, 3.211 veículos, entre carros e motos, foram roubados ou furtados aqui na capital. Uma média de 13 veículos que vão parar nas mãos dos criminosos todos os dias. É um número considerado alto, entre motos, motocicletas e veículos. Essa é a média diária. E a gente está tentando, justamente, com novas ferramentas, combater e coibir essa prática. E os 14 painéis de LED espalhados pela capital são a aposta da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito. A placa e o modelo do carro aparecem no painel, ao lado do número para denúncia. Em uma semana, 51 veículos foram recuperados. É importante que a vítima tente em registrar o boletim de ocorrência na delegacia. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões realiza o 4º Congresso Setorial em Manaus. Serão três dias de discussões. A quarta edição do Congresso Setorial do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Setor 1 teve início nesta quarta. Na ocasião, 28 novos membros foram nomeados. Esses novos membros, então, estão sendo acolhidos pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde a gente atua geralmente num trepé, que é a qualidade da prática médica, a ética médica no lidar com o paciente e a pesquisa tecnológica e a pesquisa pura. O evento busca qualificar a formação técnica e ética de profissionais e estudantes da área. O Congresso é uma programação científica muito bem montada. Vai ser possível que os médicos tenham uma reciclagem bastante eficiente e que eles tenham uma educação médica continuada a partir de novos procedimentos. Há 87 anos, o CBC possui sede física no Rio de Janeiro. Hoje, o maior colegiado da América Latina e o terceiro no mundo. Para quem se torna membro, é uma conquista. É o presente e o futuro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões que estão se encontrando e troca de experiência, vendo as pessoas mais experientes, é muito somável para a nossa experiência, para a nossa carreira. Para este membro do CBC, o Congresso é importante para a formação do médico. Apresentar um trabalho científico é muito gratificante, é importante para a formação do médico, tanto o generalista como o médico cirurgião. O Congresso vai até o dia 8, no Vasco Vasques. E olha, a tecnologia tem ajudado pequenos produtores aqui da Amazônia, aproximando quem vende de quem compra. É o caso de produtores de Novo Airão, no interior do estado. Há duas horas de carro de Manaus, está Novo Airão, cidade turística. Descendo o Rio Negro, na região de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos do mundo, encontramos muitas belezas. E gente que vive do turismo, da agricultura e do artesanato. É da fabricação de botos de pelúcia, por exemplo, que essa costureira tira renda. Está nos ajudando bastante. É da produção do boto que estou sobrevivendo. Mas como levar o que é produzido aqui a quem tem interesse? Esse é o grande desafio dos pequenos produtores da Amazônia. E é o caso da família do seu Antônio. Tem muita gente por aí querendo comprar, mas não sabe como encontrá-los. Não tem sido fácil, né, seu Antônio? É difícil. A gente, às vezes, tem as coisas para vender, mas não consegue, porque as coisas são difíceis mesmo. Nessa comunidade, uma cooperativa foi organizada com o apoio de organizações não governamentais. A Copaíba, por exemplo, óleo extraído da floresta, é vendida direto para o cliente, sem atravessadores. O que a gente fez foi estabelecer um preço justo e fazer toda a produção da Copaíba, não só da extração, mas do envase e a comercialização. E a gente reverte toda a renda disso para os próprios produtores e envasadores. São duas categorias que a gente tem, né? E agora eles estão na internet. Foram incluídos em uma plataforma digital, a Florap. Um mapeamento dos produtos agroflorestais e serviços socioambientais é feito na Amazônia Legal. E muita coisa já está reunida aqui. Cada ponto desse é de uma cooperativa ou produtor que vende algo. Tem de açaí a castanha. Justamente, a plataforma não é uma plataforma de negócios, só que ela serve para isso também. Mas o principal objetivo dela é oferecer um elo de comunicação entre quem tem um produto agroflorestal para oferecer e quem deseja acessá-lo. Qualquer produtor pode se cadastrar. E aqui quem busca comprar tem todas as informações para entrar em contato e fechar negócio. Basta o fornecedor acessar a plataforma Florap e ir na parte do cadastramento de fornecedor e colocar suas informações básicas. Essas informações são enviadas para a equipe administradora da plataforma, que vai avaliar essas informações. E o resultado dessa avaliação vai ser um geolocalizador informativo dentro do mapa digital com informações específicas desse fornecedor. A plataforma é gratuita e já foi considerada uma das propostas com maior potencial de inovação no país pelo Programa Inovativa Brasil do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Com a ajuda da tecnologia, o caminho entre quem compra e quem produz ficou mais curto. E um projeto de dança e teatro deve ser levado a todas as zonas da cidade até o dia 4 de novembro. Ontem o grupo esteve no Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. A arte na expressão corporal. A realidade urbana de Manaus abordada através da dança. O projeto Artrupe pela Cidade foi retomado nesta quarta-feira, com 18 apresentações em todas as zonas da cidade. E começou com o espetáculo Viva la Zona, no Centro de Convivência da Família da Cidade Nova, na Zona Norte. É um espetáculo de dança que trata sobre identidade e reconhecimento do homem amazônico. E como a modernização e o desenvolvimento muito rápido da cidade influenciou na construção e na transformação da identidade desse homem, desse ser urbano amazônico. O grupo apresenta um contraste com o estilo de vida amazônico e os estereótipos da região. Quem foi conferir de perto gostou. Precisa muito mais, de todos os cantos da cidade. É bom eles estarem na periferia da cidade para chamar o público para assistir os espetáculos. Achei bastante interessante, apesar de ter chegado um pouquinho interessante, mas a questão corporal, como elas desenvolvem, foi muito bacana. Por toda a cidade, até o dia 4 de novembro, acontecem as apresentações gratuitas. Quem quiser conferir a programação, é só ir lá na nossa fanpage, facebook.com.br Artrupe, que lá tem toda a programação. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã.